Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje é o... ontem finalizamos o nosso desafio e hoje eu vou passar o resultado para vocês Primeiro de tudo, conseguimos? Sim! Vocês viram que eu estava muito perto no sábado, faltava 77 reais, 78 reais então no domingo eu saí duas olhinhas e meia, fiz 89 reais e completei o que faltava e fui para casa dormir que eu já estava cansado Então vamos lá! Vamos passar ao balanço geral Fizemos 975 reais e 93 centavos pela Uber e fizemos 35 reais e 83 centavos pela 99 Pop Eu realmente não me dediquei muito a Pop, não fiquei muito online na Pop, então não é culpa da Pop, é culpa minha Eu preferi dirigir pela Uber Pela Pop eu fiz 4 viagens e pela Uber eu fiz 83 viagens, nosso total foi de 87 viagens Quanto tempo eu realmente me dediquei? No aplicativo da Uber aparece que eu fiquei 40 horas e 50 e poucos minutos online Mas eu fiquei online um tempo na Pop e o que a Uber não conta é que esse tempo que às vezes a gente está num bairro ruim que nem eu fui para Piracuara, fui para Tamandaré, fui para os fundos de São José, para alguns bairros mais perigosos eu preferi ficar offline e me deslocar um pouco Às vezes você fica offline 10 minutos, 15 minutos, a Uber não conta esse tempo que você fica offline e fica online de volta Então, na realidade, trabalhando eu fiquei mais ou menos umas 50 horas Então, é isso aí piazado Todos os dias eu saí do meu trabalho às 5 Fiquei até 11 e pouco, quase meia noite online Na sexta-feira eu toquei um pouquinho mais até 2 horas da manhã No sábado eu fiz aquele esquema que eu fiquei umas 2 horas cedo, umas 5 horas à noite E no domingo eu fiquei 2 horas e pouquinho, quase nada Eu queria fechar o desafio, me motivei para sair, para terminar o desafio e mostrar para vocês Se eu tivesse trabalhado mais sábado e domingo, eu acho que eu teria feito uns 1.300, 1.400 Mas a meta era 1.000, a meta foi cumprida e está aí piazada Então, você que quer dirigir só de manhã Uber dá dinheiro? Dá dinheiro sim Você que quer dirigir só durante o dia Uber dá dinheiro? Dá dinheiro sim Você, como eu, já tem um trabalho aí CLT que te come 7 horas e pouco, 8 horas, 9 horas do teu dia Quer dirigir que Uber vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro sim Cara, a matemática é bem simples Eu fiquei mais ou menos 50 horas online e ganhei 1.011,76 São praticamente 20 reais por hora, ponto Essa é a minha média de ganhos Ah, o cara ganha mais? Talvez ele tenha sorte, serve se posicionar melhor Pegue mais dinâmica Ah, o cara ganha menos? Não está se posicionando direito Não está no seu melhor dia, entendeu? Mas a média é isso aí piazada 20 reais por hora 50 horas, mil reais Desafio foi cumprido Mais uma vez eu mostrei o que eu estou falando para vocês Quanto eu gastei de combustível, quilometragem, lá 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 Eu vou falar para vocês no vídeo Na terça-feira eu vou fechar um mês de Uber Ah, eu vou dar o feedback do mês Vamos fechar o mês para começar uma nova etapa aí Um novo ciclo Ah, meu ciclo vai ser de... Vai fechar Eu tenho que ver o dia do mês certinho Que é o dia que eu comprei este carro e comecei a dirigir Beleza? Mas eu sei que a terça-feira vai fazer o mês Beleza, piazada? Então é isso aí Desafio concluído Mil reais no bolso Tenho dinheiro para pagar as minhas contas Ah, não matei ninguém Não roubei ninguém Eu sentei no meu carro Dirigi Sorrindo, feliz Eu estava levando, colocando dinheiro no meu bolso Ah, não me importei Fiz corrida em mercado Que a galera odeia Fiz corrida na região metropolitana Que a galera odeia Ah, levei todo mundo para casa Peguei passageiro com nota alta Peguei passageiro com nota baixa Ah, peguei as velhinhas que gostam de conversar Peguei esses filha da puta Mal educado Que não te darem bom dia Cara, é isso aí É a vida Mas estamos aí Estamos levando nossos estantos para casa Entendeu, piazada? É isso que importa Então, hoje eu não sei se eu vou trabalhar Eu estou um pouco cansado Vai depender da minha motivação Como vai ser o meu trabalho Beleza? Então, desafio concluído Mil reais no bolso Valeu